Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Jesus chamou seus discípulos e disse Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho Minha gente, Jesus dá uma lição muito bonita aos seus discípulos Aqui nós sabemos, é a narrativa do milagre da multiplicação dos pães De fato, Jesus fez o milagre e multiplicou os pães Mas antes disso, mostrou aos discípulos, deu aos discípulos a lição mais importante Que é a lição da compaixão Olhar para as outras pessoas e perceber as suas necessidades Tenhamos compaixão como Jesus O Evangelho de Jesus O Evangelho de Jesus